São poços orrantes de águas sulfurosas, de acordo com informações aqui do secretário de comunicação da cidade de São Miguel de Fidalgo. Esse poço foi procurado há cerca de 40 anos ainda, segundo ele, quando tentavam encontrar petróleo nessa região. E aí como a água sai quente e tem o excesso de enxofre, ela não serve para o consumo humano. Ainda de acordo com informações do secretário Augusto. E nós estamos fazendo esse registro, o Piauí Notícias, aqui na cidade de São Miguel de Fidalgo. Vale ressaltar que fica na zona urbana da cidade. Você veja aí a quantidade de água que vem no jorrado dia e noite, nessa proporção, a cerca de 40 anos. E aí tentaram, na época, quando descobriram que a água não servia para consumo, tentaram tapar, fechar, mas não conseguiram, segundo ainda o secretário. E aí desde então há esse poço com essa água jorrando aqui na cidade. O córrego, formado pela própria água passar por dentro da cidade, mas foi desviado pelas administrações anteriores. Aproximadamente 2 metros e meio de altura, que a água jorra diariamente aqui na cidade de São Miguel. Aproximadamente 2 metros e meio de altura, que a água jorra diariamente aqui na cidade de São Miguel.